Bom dia, gente maravilhosa! Estamos aqui na casa da Galani. Ai, está chegando a hora de partir. Dá uma olha, amiga. Bom dia, gente! E a gente levantou agora há pouco para tomar café da manhã. E vamos embora. Mas a gente vai esperar ela lá em casa. Estou ansiosa já. Nem marcamos ainda, mas eu estou ansiosa. Vai dar certo. Vamos tomar cafézinho da manhã. Oi, bom dia, gente maravilhosa! Eu não ia dar perdido. Você vai deixar o joinha aí no começo do vídeo para você não esquecer. E se inscreve no canal, tá? Se você for no meu roteiro aqui, vai lá no canal da Ayane também. Está aqui na descrição. Olha só que pãozinho da manhã. Pãozinho que tem bolo. E aqui tem bolachinha. E aqui, nesse que é o leite. Presumente de farelo, café. Diferente essa tampa aqui. Tem um fundo essa tampa. É, um buraco. E esse titio? Estava brincando, estava brigando. Estava não, né? O pincheja. Vamos, embole comigo? Vamos? A outra. Não pode ver eu falando com a Mel que já fica com ciúme. Né, Melzinha? Ela morre de ciúme. Muito mesmo. A Mel é tão fofinha, tão fofinha. Ela olhando ativa. Vem cá, Ativa. Você é muito ciúme. Eu não preciso ter ciúme, não. Não precisa. Gente, igual agora. Pois é, não tem que ir embora, não. É, mas nem quer ir, né? Tem que ir, depois a gente volta. Na verdade, depois Deus que vai voltar. É, depois de uma outra vez, sem voltar lá, não volta. É, mas aí vocês voltem sempre. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada, você trouxe. Muito bem, beijos para vocês também. Não tem nada a desculpar. Sei que tu está, então. Qualquer coisa não é perfeita. Se eu não, não. Se eu não, sei de nada, não é perfeita. Deus abençoe pela... Como é que fala? Ela está dívida. Deus abençoe pela recepção. É, recepção. Foi incrível, a comida é uma delícia, gente. Muito, muito gostosa. Eu espero que eles realmente tenham gostado. É, não é falso, não. Mas foi tudo de coração. Não é salto. Tipo assim, as comidas que vocês veem nos vídeos, vocês ficam água na boca. Sim. Digo muito, sinto muito, mas é por boa. Sinto muito que a gente pode comer, né? Mas... A gente gostou. Obrigada, gente. Imagina. Estamos agora que nós. Pegaram com nós, gente. Rastar ela. Ela não quer fugir. Ela quer fugir. Ele vai fugir. Gente, então estamos indo, né? Embora. E a gente não... Vocês não viram, né? A gente se pedindo da Rafa, porque ela estava dormindo ainda. E o Leandro, ele sai cedinho para trabalhar, viu? Por isso que ele nem apareceu, né? Hoje despedindo e tudo mais. E ontem de noite no outro vídeo também. Mas ontem é porque ele estava conversando com o Fabiano. E aí hoje ele saiu cedinho para trabalhar naquele lugar que a gente foi ontem. Na roça. Virem à direita em rua Bernardo Monteiro. Construindo lá, né? Então... Aí estamos indo embora. Mas vai ter... Continue por um quilômetro. Mas vai ter... Em 1,9 quilômetros. Mulher, deixa eu falar, ué. Virem à direita em Avenida Adutora Várzea das Flores. Mas vai ter outras vezes, outras oportunidades, né? Então, bora com a gente para casa agora. Tchau. 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 Música Música Gente, paramos aqui num ponto que chama Milhão, que vende um monte de coisa de milho, quase tudo de milho. Aí eu comprei um tamanho doce e um bolo que eu vou comer agora. Amanhã eu vou comer em casa. Aí, como tem a tipinha, né? Aí eu fui, o Fabiano ficou com ela, agora ele foi e eu fiquei aqui com ela. Então agora eu vou comer, vou experimentar, ver se é gostoso. Primeira vez que eu vou comer. Eu não me engano, acho que eu nunca comi nada de milho aqui não. Vamos experimentar. E é lógico que eu não vou comer isso tudo agora, né? Porque a gente tomou café da manhã lá e saiu. Mas eu queria experimentar esse bolo. Tem queijo no meio. Vamos ver. Eu imaginei que ele era cremoso. Olhando assim. Não é não. Gostoso. Só que com o queijo não combinou muito não, eu achei. Eu comei. Um prato do queijo. Isso é meio estranho. Mas é gostoso. Meio estranho, mas é gostoso. Vai entender. Um prato do queijo. Eu quero ir. Mostra o volta do queijo. Voltei, peguei um pão de queijo com linguiça Ele não come pão de queijo puro, recheado ele come Tem mais linguiça que pão de queijo, por isso você come Que bom O que é isso aí, que tu peri? Já que tá bom Prefiro só pão de queijo Ai, já é bom Bom, gente, nós chegou aqui já Em casa E ela passou e comeu lá no meu alçar, né? Agora eu vou comer a pamonha Fui resolver pagar uns trem ali E agora a Nara tá aqui, não é amor? Lá, lá e falar com o senhor E a Nara esqueceu o bolo dela lá E a pamonha trouxe? Trouxe, tá bom Vou comer É, não vai comer a pamonha agora E vamos lá abrir a casa agora, né? Pra entrar no ar, porque aqui tá calor demais, gente Vocês nem imaginam o jeito que tá calor aqui Só quem mora aqui, que sabe o jeito que tá calor Ai, ai, ar fresco Gente, aqui, ó Eu comprei aqui a pamonha, né? Recheada de linguiça E vou colocar pra esquentar aqui Porque já tem muito tempo Já que a Nara chegou, né? E a Cava aqui Ela esfriou um pouco Aí eu vou esquentar ela Pronto, gente, aqui, ó Esquentei ela Agora eu vou comer Vou experimentar, gente Mas quero ir com linguiça Como eu falei E aí você perguntou Você queria registrar alguma coisa específica? É porque tem um trecho que você tinha Hum, tinha de quem? Tem um trecho, tem um trecho Com linguiça Vai com bacon Tá bom? Não Então não é bom não Você falando de jeito, hein? De meio é melhor Você já comeu de meio? Tá Não deles, de outro lugar Deve ser estranho Você acha mesmo que eu vou comer isso tudo, amor? Você é maluco? Não, deixa eu tirar Eu não gosto É, ele vem enxugar Hum Ah, mas você pegou só de inglês Cadê a pamonha Aqui Ah Eu não gosto Você vai ter que gravar aqui Senão não vai ver não Parece Alguém Eu não gosto Não parece Não Parece muito não Eu não gosto Eu não gosto Muito bom, eu gosto de ficar mais sábado. Gente, nós estamos na rua já, de novo, porque não tem nada lá em casa, exagerada, mas não tem quase nada de fruto, verdura. Fruto e verdura não tem nada, literalmente. Só tem uns tomate, um pimentão, se não me engano, e praticamente nada. E aí eu fiz só um almoço simples e rapidão, mostrei para vocês, porque ia demorar, já estava tarde, quando vai gravar demora mais. Mas aí eu só fiz, a gente almoçou e a gente está vindo agora no Socolão comprar verduras. E aí eu trouxe vocês com nós, de volta em casa, e de volta em nossas rotinas, né, de compras de verdura e essas coisas assim. Ela está aqui pegando Nectalina. Quê? Nectalina. É. É. É uma leitinha, tá? Uhum. É. É umas pôndrias. É. 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 É uma preguiça de descascar. É isso. Olha que absurdo, preguiça de descascar. É. Fala, Yeah. Só querendo eu vou cascar uma para mim. Então eu tenho preguiça de Vila nos hein. Você não casca para mim, nem para você, nem para mim? Fala. Música e aí No sleep in my body last night got me wasted Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe Agora vou pegar o repolho, repolho é bonito, ó Escolher Vou tirar as duas coisa de fora Como é que chama isso? Folha Hum, Giló, tá bom hoje, hein? É, pra quem gosta, tá. Mas você gosta, você vai ver, no futuro. Olha, eu sempre acho alguma coisa diferente, ele parou. Você é? Amor, você sabe que você é meu chuchuzinho, né? Olha, é porque eu tô pegando esse sim. É, olha, você é meu chuchuzinho. Mas é que você não falava isso. Não, não, você é meu chuchuzinho de coco. De quê? De coco. Ah, tá. Chuchu. Não, 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 não. Não, 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 não. You want me to take you in my trust. Agora eu vou pegar limão, levar um monte porque tem nem um lá. Tô com saudade de limão. Um suquinho, né? É. Beber também. Pouca na salada. Tem um leite com pátis. Mas eu tô falando, tipo, parece que tá tudo normal. Hã? Gente, olha só o tempo que essa banana tá bonita. Tá até rachando. Quando a banana tá rachando assim, ó. Tá bem boa. Assim, não é sinal de que todo esse pátis tá bom, mas geralmente, mas que eu compro tá. Só que isso aqui, ó, eu vou ter que comer em dois dias no máximo, porque senão ela vai ficar preta. Mas não é problema pra mim, porque tem tempo que eu não como banana. Toma, coloca aí. Põe só aqui, hein, que ela tá despencando. Quase despencando, né? E eu vou levar também. Enquanto eu como aquela lá, eu levo uma meio verde dessa prata. Aí, vai amadurecendo, né? Acho que eu vou levar essa aqui mesmo. Aquela lá tá mais bonita. Agora eu vou pegar abacaxi. Abacaxi tá R$3,99. Tá meio pequeno. Geralmente tá R$3,00. Mas eu vou levar isso mesmo, porque a gente gosta de suco. Olha, gente, como o carrinho já tá cheio. Já na hora tá ali pegando ainda as coisas. Melancinho. Não pode colocar isso, senão vai estagar. Gente, nós estamos em casa e já tá escurecendo. Coloquei a iluminação aqui e olha só. Hoje lavei um monte de roupa depois que a gente chegou. Lavei todas as roupas já. Até tampei a máquina aqui, ó. Porque eu já lavei tudo. Tipo, já o Fabiano acabou de recolher algumas aqui. E secou, né? Então, cheguei de viagem punk já. Nem gravei pra vocês, porque a gente foi arrumar. Eu arrumei o almoço, eu coloquei o palavar estendi. Depois coloquei de novo. E aí, agora o Fabiano recolheu, né? Depois a gente foi comprar verdura e a hora que chegou ele recolheu. E eu não tô gravando tudo. Tem dia que é muito correria, gente. Mas agora eu vou gravar pra vocês. Tirando todas as coisas daqui. Mostrando o que que eu comprei. Que tem algumas coisas que eu fui pegando e mostrando. Outras não, né? E eu coloquei no chão. E no chão mesmo eu vou deixar e vou tirando. Porque eu vou higienizar ali no tanque agora. Então, como ainda não higienizei, eu vou deixar aqui no chão mesmo. E tem algumas coisas que eu não higienizo, né? Mas eu vou tirar do saquinho e já ir guardando. As que eu não higienizo. Tipo, melancia, não tem como. Banana. Algumas coisinhas. Então, bora ver aqui. O que que dá. Gente, aqui eu comprei ovo. Tem uma cartela de ovo que já não tinha mais nenhum. Aí depois eu tiro o ovo daqui, da cartela. Coloco numa vasilha de plástico. E coloco na geladeira. Vou colocar aqui em cima do murinho as coisas que eu vou arrumar daqui a pouco. E essa cola eu guardo. Pra colocar lixo e tal. Alface. Eu já tinha um dado branco. Alface eu guardo na geladeira. Não precisa, não tem como higienizar. E na verdade tem, né? Eu vou higienizar depois de ir na pia. Não vou higienizar. Não tem como higienizar junto com as verduras aqui agora. Quatro cenouras. Peguei. Um monte de limão, né? Vou ir colocando aqui, gente. Depois eu ponho o dente aqui. Aqui eu peguei maracujá. O maracujá tava muito bom hoje. Aqui eu peguei batata aipo, que a gente chama aqui. Como vocês chamam? Eu chamo de batata aipo e sei que tem gente que conhece como batata baroa, né? E tem outros nomes também. Cenoura amarela, se não me engano. Aqui tem nectarina. Comprei. Banana. Daqui a pouco eu já vou comer, porque tô com saudade de comer banana. Tem muito tempo que eu não comia. Tem, tem muito tempo que eu ainda não comia agora. Ameixa, duas ameixas. O saquinho, gente, geralmente eu... Alguns que tá amarrado assim, ó. Desamarrado pra usar depois no lixo. E os que tá difícil, eu... Só... É... Rasgo e jogo fora. Rasgo não. Furo, né? E caga. Aqui também tem outra banana. Não sei lá, pegando, né? Aqui, tem de nó. Ó, peguei lá. Peguei lá pra fazer duas vezes. Um repolho. Tirei uma folha dele de fora, né? Ó. Nem precisa higienizar. Nem tem como também, como é que eu vou pôr um repolho dentro da água. Enxarca. Aqui tem dois chuchus. Um pepino japonês. Que é esse dá pra fazer com casca, né? Então eu gosto mais desse. Aqui, três laranjas. Essa aqui eu gosto pra chupar. E a outra, eu gosto pra fazer suco. Essa é a outra. E eu gosto de comprar ela verde assim, porque ele é mais azedinha. Acho que dá mais sabor no suco. Fica mais... Concentrado. Sei lá. Não sei se tá vendo a minha cabeça, mas eu gosto assim. Aqui tem um cará. Cará de cabeça. Um pimentão. Comprei só um, porque o dia que a gente foi fazer porção, nojo do petisco, né? Mas já tinha um cará, um pimentão aqui em casa. Aqui alho. Peguei pouco, porque também tem um pouco aqui em casa. Aí eu peguei mais pra deixar pra bastante chão. E tem manga. Ó. E gente, hoje eu limpei o chão aqui, tá? Passei um pano aqui também. Tô colocando aqui. Mas enfim, mesmo se tivesse cheio de cisco, aí eu vou tirar do saquinho de qualquer fada. Tem uma abobrinha. Cebola. Cebola também não gosto de colocar na água não. Aqui duas batatas doces. Uma delas eu vou colocar a brotar. Igual aquela vez que eu coloquei. Eu mostrei aqui pra vocês. Fica uma folhagem mais bonita. Mas depois acaba jogando fora, porque é só pra enfeite. Dois abacaxi que eu comprei. Vou fazer um suco depois de um. Não sei se faço hoje ou amanhã. Não vou guardar outro na geladeira. Porque tem vezes que os abacaxi estão perdendo rápido. Mesmo estando verde assim, que eu gosto de comprar verde também pra fazer suco, né? Eu vou colocar ali. Aqui tem batata. Batatinha. Saudade de comer batatinha. Porque eu não gosto. E aqui tem melancia. Olha que delícia. Vou comer tudo amanhã porque não perde. Tudo não. Um pouco. Eu não gosto de fruta gelada, gente. Por isso que eu gosto, tipo assim, de comer logo, sabe? Comer mais rápido. Tem uma semente aqui. E aí eu vou colocar ela ali também. E bora higienizar. As outras coisas. Transcrição e Legendas por Quintal Gente, é o dia seguinte. Vim finalizar o vídeo aqui pra vocês. Fabiano tá ali colocando música. Pelo menos é a música que não é pra gente usar, né amor? Ele tá colocando música no vídeo. Tá editando, né? Terminando de editar esse vídeo pra vocês. E temos que gravar outro pra amanhã. A gente colocou, postou dois hoje, né? Eu acho. Espero que tenha postado, né? Tenha saído direitinho. Pra sair em tempo real pra vocês. Pra gente gravar amanhã. Hoje ou amanhã. Pra postar amanhã mesmo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido esses dias lá na casa da Daiane, né? Vão lá no canal dela. Vai tá aqui no primeiro link da descrição, tá bom? E um beijo de doce. Não esquece o joinha. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.